Whisky Review, hoje, Bucanas Deluxe, 12 anos, está acontecendo um movimento bem legal no Brasil com esse whisky e nós vamos ver se ele realmente merece o teu dinheiro. Pessoal, nesse Whisky Review nós vamos avaliar a nova garrafa de Bucanas 12 anos, tá? Essa aqui é a versão que está aí nos mercados, tá bom? Uma garrafa bonita, essa garrafa é de 1 litro, mas também é vendida em 750 ml no mercado nacional e uma característica, se vocês olharem bem para a garrafa e para a caixa, vocês vão ver que ele leva um sobrenome Deluxe, tá? O que deveria pelo menos significar a palavra Deluxe? Deluxe, tá? Deveria significar que na composição do Whisky tem mais single mounts do que o convencional para um blend, tá? Isso é um blend, Scott Whisky, então não é um single mount. Então, efetivamente dizem que sim, dizem que a Diageo, que é dona da Bucanas, dona da Black White, dona da Johnny Walker, coloca então mais ou menos uns 50% do single mount, sendo que a média no geral fica de 30%, 40%, às vezes até 25%. Então, é uma característica. Será que isso realmente dá um efeito melhor? Temos que ver. Outra característica interessante também sobre o Canas é que ele é um dos raríssimos whisky's que, para ser feito, ele possui dois Master Blenders. Será que esses dois valem por um? Então, vamos avaliar aqui no canal. Aqui a gente vai falar para vocês se esse troço realmente presta. E se você realmente deve gastar os seus 140, 150, 170 reais que cobram dessa garrafa. Pessoal, nossa avaliação, como sempre, muitíssimo completa, é ocular, nasal, olfativa, paladar e finalização. No ocular ele tem um dourado relativamente fechado, pouco citrino, tá? Esse dourado vai diluir um pouquinho rápido com gelo. Essa cor é fruta de corante. Bom, ele escorre na taça para um blend com uma oleosidade, uma cremosidade mediana. Está realmente trapadinho aqui as lágrimas, vejam. Espero que consiga dar foco para vocês verem. Na verdade, ele é para até classificar como bem denso para um blend, tá? Mas se eu girar de novo aqui na taça, ele vai ficar um pouquinho mais rápido. Girei só uma vez. É interessante e nos dá, então, uma certa expectativa em relação à qualidade desse uísque. Vamos para as notas olfativas com vocês. Pessoal, obviamente que eu já levi antes e tirei nota, né? Mas, assim, olfativamente, ele é um uísque que é frutado. Ele tem uma leve nuance de biblioteca velha e livro velho, tá? Esse frutado vem uma pera, um pouco defumado, uma maçã verde. Esse é defumadinho bem suave, bem sutil, com um leve amadeirado. Simples. Percepção de álcool baixíssima. Percepção de álcool muito legal. Condizente aí com o universo do uísque 12 anos. É bom. Um pouquinho mais baixo, talvez, inclusive. Caramelo, baunilha, doce, ele tem um pouquinho de uísque de grãos interessante. Dizem que tem 50% de ser um alto, mas no olfato ele me revela muito daquele metalizado do uísque de grão. Então, assim, é perceptível o uísque de grão aqui. Mais do que os outros concorrentes. Ele também é um pouquinho talcado. Num de vários perfumes, talcado é perfumado, tá? Um pouquinho de talcado. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele tem essa biblioteca velha, junto, desse leve defumado. Ele me revela um uísque, ele me lembra bar. Ele é um uísque que me lembra bar. Sabe? Aquele bar que tem, aquele estilzão, entendeu? Com aquela churrasqueira queimando a parede. Aquele fedorão de bar, entendeu? Ele me lembra bar, um pecão, entendeu? E é uma nuance que lembra o ambiente de um bar. Isso é bem interessante. E não necessariamente é bom. Mas talvez seja o motivo do sucesso desse cara. Pra você ter uma base, o principal mercado do Lucanas é a América do Sul, gente. Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela são os quatro principais mercados da Lucanas. Putz, cara. Ou estão enfiando o troço pra cima de nós, ou a gente acaba se identificando com esse cheirão de bar. Notas palatáveis pra vocês. Saúde! Só algum paladar. Frutado, maçã verde, defumado, picante, pimenta mesmo, biblioteca velha, livro velho. O defumado é interessante, um defumado legalzinho. Que me lembra uma turfinha airbag, mas principalmente me lembra marrom torrado, tá? Então uma madeira queimada, uma cinza, uma brasa. Legal. Os uísseis de grãos realmente brotam aqui junto de um suave metalizado. Doce, baunilha e também caramelo, mas muito mais baunilha. Caramelo bem sutil, acho que é um negócio mais baunilha mesmo. Um peso de boca razoável, para um blend, tá tudo ok. E ele tem um punch legal, ele tem uma entrega legal, ele não é um uísque assim morto. Ele tem realmente uma entrega legal. Agora, aquela percepção que eu falei pra vocês de um uísque... Ele realmente me remete a um botecão daqueles pinchinfra, sabe? E é por causa dessa questão da biblioteca velha junto com esse defumado. Isso realmente dá... Lembra aquela chasqueira queimando a parede, entendeu? Aquela pano sujo daquela mesa de plástico, sabe? Aquela cerveja derramada, aquele chão meio batido de concreto puro. Ele me remete um pouco disso. Ruim, pessoal, não é. Mas eu acho que no nosso fight em busca do melhor 12 anos, ele não vai muito longe, não. Pessoal, queria saber se o Bucanas ia entrar no fight. Lógico que vai entrar no fight. Esse review antecede os próximos fights dele contra a galera, tá bom? Gente, se vocês não estão inscritos no meu Instagram, tá? Me acompanha no Instagram, ele realmente acaba complementando o conteúdo do canal. Eu solto muita coisa lá. Inclusive, tem coisa lá que eu não tenho ainda no canal, tá? Se curtiu o material, solta o dedo no joinha, porque ele nos ajuda muito. Se você não está inscrito, se inscreve, porque aqui a gente manja e fala muito de uísque. E finalizo dizendo uma coisa. Eu prometi no começo do vídeo o seguinte. Vale 150, 170 reais? Eu acho que não, gente. Eu acho o Teachers 12 anos por R$89,00 infinitamente mais justo que ele. Eu acho o Deewars 12 anos por R$99,00 mais justo que ele. Ele tem bastante sabor, isso é verdade. Ele também entrega legal. Só que ele é um uísque caro. Ele é um blend de 12 anos caro. O pessoal cobra 150, 170, 180 reais, tá? Não vale para ter uma base com 180 reais. Você compra um Double Black. Para ter uma base com 220 reais, você acha fácil, fácil, fácil. Com 40 quilos a mais, você acha o Grimble Label da John Walker com 15 anos, blend, malto, 43% de álcool. Um monstro com isso. Então, assim, o custo-benefício de Bucanas é ridículo, tá? Ele só doem nesse sentido. Agora, não dá para chamar do uísque péssimo. Dá para chamar do uísque de péssimo custo-benefício. Se ele é melhor do que os outros, nós vamos ver nos Fights. Até o próximo vídeo. Fui.